Boas, para hoje eu decidi fazer um pequeno vídeo a falar acerca da distinção que existe entre religião, esta ou aquela religião, ou etimologicamente a palavra religião, e espiritualidade. Porque eu vejo que há muita confusão relativamente a isso. E há pessoas que abdicam da possibilidade de adquirir conhecimentos muito importantes para poderem ser felizes por causa desta confusão, que começa tanto com conhecimentos, com informações, com educação, que recebem em casa, como com a falta de educação que recebem ou não recebem nas instituições de ensino. É mais uma lacuna no meu entender. Ora bem, se você for etimologicamente a palavra religião vem de religar... Está tudo certo quando uma pessoa imagina que existe um poder superior, que o universo é cósmico, que se é cósmico é um cosmo, há uma ordem por trás das coisas, que nada acontece por acaso. E quando uma pessoa imagina a existência de Deus ou de algo, uma força superior que pode dar o nome que quiser, ou a sua alma, a sua dimensão espiritual e pretende religar-se a ela. Portanto, religação, religião. Uma coisa é esta expressão, esta possível interpretação que se pode fazer da palavra religião, que é uma interpretação, a meu ver, tudo bem com ela. Outra coisa é a religião, no sentido geral, porque se uma pessoa for a ver, nem Cristo criou o cristianismo, nem Buda o budismo, nem lá o sotaoísmo. Foram filosofias, foram sistemas que depois foram sedimentados por outras pessoas. Portanto, estes filósofias, estes pensadores não criaram nenhuma religião. Então, outra coisa é estas religiões como a sua escolhe seguir ou não. As várias vertentes do cristianismo, por exemplo. Esta é outra forma de se ver a palavra religião. Outra coisa é a espiritualidade no sentido geral. O que é isto, a espiritualidade no sentido geral? Nós podemos ver, por exemplo, a espiritualidade como, em tudo o que tem a ver com o universo do espiritual, que pode também ter a ver com a dimensão da felicidade, das emoções. Tem a ver com o universo da espiritualidade. A espiritualidade, se uma pessoa for a ver bem, é o hiperónimo dos hiperónimos, relativamente à espiritualidade no sentido geral, em todos os contextos em particular. Temos, por um lado, a espiritualidade, está aqui, o hiperónimo, e depois temos vários hipónimos, que é esta palavra da religião que pode ser entendida, da religação, as várias religiões, esta ou aquela religião, que são contextos em específico e, em particular, relativos à espiritualidade no sentido geral e abrangente. E estas definições, estas definições, não se aprendem na escola. E depois há um grande flagelo, que eu tive a ideia antes de fazer o vídeo, que eu concentro-me antes de fazer o vídeo, que é, há um enorme medo que as pessoas têm de todos os conhecimentos e informações em que as pessoas não aprenderam nos sistemas de ensino. Portanto, tudo aquilo que não aprenderam nos sistemas de ensino, porque uma pessoa parece que está lá com palas nos olhos, porque só consegue ver aquilo à frente, uma formatação robótica e uma escravidão inconsciente relativa a sistemas ideológicos cadentes de competição, onde só se forma trabalhadores para comprar e vender, vender e comprar, que é o que muitas vezes se forma nas instituições de ensino, não se forma pessoas sábias e iluminadas, formam escravos para trabalhar. O meu entender é isto, não é só isto, mas é muito isto ainda. Eu sei que é desconfortável de ouvir, mas é, em que tudo aquilo que foge ao enquadramento daquilo que é estudado academicamente, ou neste caso, nas instituições de ensino, até antes de chegar em termos académicos, ou em termos da faculdade, universidade, ensino superior, tudo aquilo que foge a esse enquadramento, parece que as pessoas têm medo, ficam perturbadas até só de imaginar entrar dentro desse terreno. É quase como se fosse um terreno desconhecido que causasse medo. E como não se aprende estas questões da espiritualidade, mesmo que ela possa contribuir profundamente para a felicidade das pessoas nas instituições de ensino, tudo aquilo que foge ao enquadramento das instituições de ensino, mesmo que tenha a ver com uma grande evolução científica, uma grande inovação científica, as pessoas com palas nos olhos começam a tremer. Porque, no meu entender, estas instituições de ensino, muitas vezes não formam livres pensadores, pessoas com uma enorme curiosidade intelectual, liberdade intelectual, independência intelectual, que adoram descobrir coisas novas e aprendem a lidar com o desconforto intelectual. Muitas vezes o que acontece com as instituições de ensino, e isto não é um ataque aos professores, é ao sistema, criam pessoas com palas nos olhos. Parece que só se forma bons profissionais nas instituições de ensino. Que, no fundo, são maus profissionais, que só pensam em competir. Olhem para as outras pessoas que estão ao lado, as pessoas que estão ao lado na carteira são quase inimigos. Que é preciso vencer. É preciso ter a melhor nota que eles. É preciso ser superior a eles. Que é para vencer na vida. Vencer na vida. Porque imaginar um sucesso é uma pirâmide. Uma pessoa tem que estar lá no topo, mas no topo só cabem alguns. Portanto, há que derrotar todas as pessoas que estão à volta para lá chegar. Porque sucesso nem sequer está virado para a felicidade. A não ser que felicidade seja estar no topo da pirâmide. Uma pessoa não tem a saúde nenhuma e perca toda a saúde para lá chegar. E chegando lá, aí é um vazio, não é mesmo? E depois uma pessoa mergulha em cocaína porque não sabe o que fazer. Mas pronto, esse é outro discurso. Há uma grande confusão. E como não se aprende nas instituições de ensino, essas coisas... Outro flagelo que não se ensina nas instituições de ensino, porque a forma como a pessoa relaciona com a sexualidade, no sentido geral, diz muito acerca da frustração e insatisfação que se vive em termos sociais, em termos individuais, às pessoas. A sexualidade é muito importante. Mas não se aprende nas instituições de ensino. Num sentido geral. Puro, focado, desenvolvido. Porquê? Porque ainda há moralismos religiosos. Ora, religiosos, não é? Espirituais, no sentido da espiritualidade, contribui para a libertação da individualidade. Para a autoconheciência. Portanto, nós temos de pensar e refletir profundamente acerca dessas coisas. Porque às vezes as pessoas saem com palas nos olhos das colas. Não, a maior parte das pessoas sai com palas nos olhos das escolas, das instituições de ensino. E só conseguem ver isso à frente. Não conseguem ver outra coisa. Não conseguem ver mais nada à frente. Então, todos aqueles assuntos que não foram ensinados nas instituições de ensino, as pessoas quando estão a começar a adquirir alguns conhecimentos relativos, a lidar com algumas informações relativas, parece que começa a vir um cocó nas cuecas. As pessoas começam a fugir. E porquê será que isto acontece? Porque, no meu entender, há uma grande lacuna nas instituições de ensino que não forma pessoas sábias e iluminadas, com uma profunda autoconsciência, um bem-estar interior, uma harmonia enorme com a natureza, com os animais, consigo mesma, uma profunda saúde e uma sexualidade saudável e a curiosidade, a liberdade e a independência intelectuais. E aprender a lidar com o desconforto intelectual. Com tudo aquilo que foge ao registro daquilo que uma pessoa aprende, por exemplo, nas instituições de ensino. Ou dentro deste ou daquele encontramento sociocultural e institucional. Então, outra coisa que é muito importante, por causa deste encontramento, há pessoas que têm medo da espiritualidade, porque têm medo daquilo que determinadas religiões implicam, que é o quê? A austeridade, repressão e opressão sexual e efetiva. E como as pessoas querem fugir da austeridade interior, as pessoas querem ser felizes, as pessoas querem fugir daquilo com o qual não se identificam e fazem muito bem, às vezes. E querem fugir da repressão e da opressão sexuais e efetivas, as pessoas fogem da espiritualidade. E não imaginam o quê? Porque confundem religião, esta ou aquela religião opressora e repressora, com espiritualidade no sentido geral. E depois acabam por perder a oportunidade de conhecer formas de espiritualidade profundamente conectadas com o desenvolvimento científico, por exemplo, da biologia e da física quântica, e que têm muitos conhecimentos que podem contribuir para a felicidade e autoconsciência das pessoas. Então há pessoas que, por causa de fugirem da religião, porque não querem mais opressão nem repressão, em vários níveis, porque não querem ser formatadas, mais uma vez, por causa de fugirem dessa ou daquela religião, fogem da espiritualidade. E perdem a oportunidade de adquirirem conhecimentos profundos, até de fazer grandes exercícios intelectuais e de autoconhecimento, que poderiam contribuir para a profunda felicidade de uma pessoa. E este discurso que eu estou a fazer é mais um discurso que, no meu entender, é profundamente necessário para todas as pessoas e que não é ensinado nas instituições de ensino. E se repararem, eu não estou a dizer para seguirem esta ou aquela religião, esta ou aquela forma de espiritualidade. Eu quero colocar sementes para as pessoas perceberem que existe até formas de espiritualidade que, cada vez mais, dão sementes para o desenvolvimento científico. Há muitas coisas, e cada vez há mais coisas, que já são ditas por espiritualistas há muito tempo e que estão a ser comprovadas cientificamente, principalmente naquilo que tem a ver com física quântica e energias. Cada vez mais se prova cientificamente aquilo que muitos espiritualistas já andam a falar. Não é tudo aquilo que os espiritualistas já andam a falar, ou todos os espiritualistas. É coisas que estão mais voltadas para aquilo que poderá ser comprovado empírico-objetivamente, através da experiência. Portanto, nós temos de aprender a fazer aquilo que já se fala há muito tempo, que é ter a mente aberta. A mente aberta para as coisas. Ter curiosidade. Porque, às vezes, os conhecimentos que uma pessoa precisa, e eu estou agora lembrando aquela filosofia budista, aquele enquadramento das quatro novas verdades, a causa do sofrimento e a ignorância, se uma pessoa percebe que há conhecimentos que uma pessoa precisa para poder ser feliz, e que não encontra nas instituições em si, naquilo que elas ensinam, nem encontra em outro sítio, e só encontra, em determinadas formas, a espiritualidade, se uma pessoa fugir desse enquadramento, em determinadas formas, a espiritualidade, uma pessoa foge com conhecimentos que poderiam levar-me a sua felicidade. E incapacita-se de ser feliz. Mas, quando eu faço um apelo a adquirir conhecimentos de espiritualidade, e este é um exercício intelectual livre, eu falo, principalmente, daquela espiritualidade libertadora, que não aprisiona, não é mais uma forma de escravidão, a formar robôs, escravos, sistemas ideológicos cadentes. Aquela espiritualidade que incentiva a autoconsciência, a liberdade interior, a harmonia, a paz, a harmonia com os animais, com a natureza, com o universo, num sentido geral, uma espiritualidade que liberta, e não mais uma espiritualidade que aprisiona. É que uma pessoa se torna escrava de determinadas autoridades religiosas. Uma pessoa tende a aprender a colocar em causa as autoridades religiosas, que reconhece enquanto tal. Então, perceberam a grande diferença entre a religião, esta ou aquela religião, religião no sentido da religiosidade, de religar, de religação, ir à etimologia da palavra, e a espiritualidade do sentido geral, que envolve todas estas coisas, religiões, religiosidade, religação, todo este tipo de coisas que têm a ver com a alma, com a felicidade, com a autoconsciência, a autodescoberta, com o autoconhecimento, com as emoções, com a bem-estar, com a paz interior, com a crença num poder superior, com a crença na mortalidade, com a crença na supermatéria, com a crença no espírito, com todo este tipo de coisa. Agora, há uma recomendação que eu faço, que vale o que vale, que é, nós não podemos mais ser, não devemos mais, e não devemos, no sentido geral, ser espiritualistas fanáticos. O que é que eu quero dizer com isto? Um espiritualista que se afasta completamente de tudo aquilo que a ciência tem de bom para dar, e tudo aquilo que a filosofia, no sentido geral, tem de bom para dar. Portanto, nós temos de... Acho que é importante nós desenvolvermos uma mente relativamente racional. O racional, o logos, a explicação racional que veio para contrariar a mitologia grega, do antigo povo hilénico, da Exíodo, de Homero, por exemplo, este logos, esta explicação racional, procurar o sentido das coisas, procurar a razão, a lógica das coisas, e procurar enquadrar a espiritualidade, no sentido geral, como eu sou o vivo, com descobertas científicas, com desenvolvimento científico, com descobertas filosóficas, desenvolvimento filosófico, seja o que for. Portanto, para podermos ser uma mente mais equilibrada, e não sermos uns fanáticos que vão contra tudo aquilo que a ciência já comprovou de mais uma maneira. Mas, ao mesmo tempo, aprender a colocar em causa a própria ciência, porque há muito conservadorismo na ciência. Preciso ter a noção. Houve uma altura que a ciência quase que acabava em Isaac Newton, e quando de repente, quase, atenção, não é só, ou acabava totalmente, e de repente, quando aparece a teoria da relatividade a Albert Einstein, Ai, meu Deus, que aqueles que idolatravam Isaac Newton, e que iam rezar, se for preciso, para a estátua que é lá numa universidade, já não me lembro qual é, não sei se é de Cambridge, de repente, é colocado em causa o seu ídolo. Ai, não que a Albert Einstein tem de estar errado. Não foi tão bem aceito o trabalho da Albert Einstein, não. Não só por causa de critérios de exigência científica, não. É porque existe muito conservadorismo. Às vezes, uma pessoa apega-se a determinadas ideias, ideologias, enquadramentos filosóficos e paradigmas científicos. Os cientistas são pessoas também, também se apegam a determinadas crenças. Albert Einstein, o prémio Nobel que ganhou, foi relativamente ao efeito fotovoltaico, se não me engano, foi acerca da teoria da relatividade. Houve uma altura que muito pouca gente compreendia o acreditava no trabalho dele. E muitas das pessoas porque colocavam em causa o grande ídolo que era Isaac Newton. Agora, de repente, aparece quem é que este pensa que é, ainda mais ele era novo na altura, para contrariar o ídolo Isaac Newton. Há conservadorismo na ciência. Precisamos ter noção disso. Não é todos os cientistas são conservadores, mas há conservadorismo na ciência. Então nós temos a aprender a colocar em causa a própria ciência, para os próprios paradigmas científicos. A colocar em causa tudo. Colocar em causa aquilo que se aprende na escola. colocar em causa a formatação robótica que se aprende na escola. Porque as pessoas às vezes saem de lá assim com palas e os olhos só conseguem ver aquilo. E se as instituições em si, mesmo que de forma inconsciente, estejam formatadas em arquétipos socioculturais de competição em que se olha para os outros como se fossem alvos a abater, como se fossem inimigos, claro que temos que colocar isto em causa. Porque se nós queremos amar uns aos outros e cooperar para um mundo melhor, onde há mais felicidade no sentido geral, nós não podemos olhar para os outros como se fossem inimigos, onde tudo é comércio, tudo é economia, tudo é comprar, vender, vender, comprar e fazer e gerar lucro. Tem a ver sentimentos mais nobres para além de ganhar dinheiro e chegar ao topo da pirâmide e vencer tudo e todos e deitar toda a gente abaixo e aldrabar, enganar, mentir, roubar para chegar ao topo da pirâmide. Nós temos que ser rebeldes. Quando o sistema é decadente, nós temos que ser rebeldes. E como é que uma pessoa descobre que um sistema é decadente? Sendo rebelde. Fazendo uso da liberdade intelectual que se tem para pensar acerca das coisas. para se questionar e para não se viver com palas nos olhos, para acreditar em tudo aquilo que nós aprendemos. A criticamento, sem colocar em causa, sem questionar, sem analisar, sem criticar. O criticar não tem necessariamente a ver com julgar os outros. Criticar pode ter a ver com uma análise profunda, uma desconstrução. A crítica da razão pura. Mas pronto. Este é um pequeno vídeo que eu quero pôr a pensar as pessoas. O grande intuito não é e principalmente quando uma pessoa adora viver uma sexualidade saudável, há formas de espiritualidade que incentivam a sexualidade e que ajudam uma pessoa a ter mais prazer. Portanto, nem tudo o que tem a ver com a espiritualidade tem a ver com a austeridade. É preciso ter a noção disso aí. Porque há pessoas que fogem sete pés da espiritualidade. Primeiro porque têm medo de dizer coisas que possam ser rejeitadas pelos outros porque as pessoas não têm autoestima. E a espiritualidade tem muita coisa que ajuda a trabalhar a autoestima. Depois, porque as pessoas não querem mais austeridade, não querem mais repressão e opressão sexuais afetivas, não querem mais moralismo religioso e por causa disso afastam-se da espiritualidade no sentido geral. Perdendo a oportunidade de adquirir conhecimentos que podem contribuir profundamente para a autoconsciência e felicidade de uma pessoa. Então o que eu quero neste vídeo é colocar sementes, pôr a pensar. Não é ser julgador nem moralista porque assim não posso ajudar a ninguém e eu quero é que as pessoas sejam felizes. Mas pôr a pensar. Portanto, se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, comentem, partilhem, subscrevam o canal. Se quiserem mesmo contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, tornem-se patronos em patreon.com barra fideferrocalhau e eu costumo pôr isso na descrição do vídeo. É simples, se gostarem mesmo do meu trabalho, partilhem. Ajudem a chegar às pessoas. E se quiserem mesmo contribuir para o crescimento sustentabilidade do meu canal, tornem-se patronos e contribuem para a sustentabilidade do canal. E que seria fantástico. Portanto, cumprimentos filosóficos.